E lá no céu ele olha e diz, eu tô gostando daquele culto que tô oferecendo a mim lá no Massabi E eu vou descendo agora pra alegrar o meu povo Porque eu tenho certeza que a tua presença lá vai deixar todo mundo alegre Então o Espírito Santo olha pra ele E Deus olha pro Espírito Santo e diz, pode honrar o bichinho, oh, o bichinho Aí o Espírito Santo olha e pega, pega Se a gente não tiver a atitude de descer, a gente não encontra a bênção Nada faça por contenda ou prova glória Mas cada um de vós, cala a baia Cada um de vós tem o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus E que sendo em forma de Deus Não deve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se de si mesmo Tomando a forma de servo E como servo foi obediente até a morte E morte de cruz Você quer honra de Deus? Então desce Aquilo que Deus fala quando me gosta Não tem como explicar Mas está ardendo em mim Com as suas qualidades Tem um som nesse lugar O céu já desceu aqui Já posso reconhecer Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Pra ansiedade, filho meu, não oferece Acordei com esta vontade Muita vontade Muita vontade Muita vontade de viver Ajoelhei meus pés na cama Só pra te agradecer Senhor, Senhor Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero vencer E mergulhar das águas do teu ator Me purifica Eu quero ser bem Eu quero ser bem E mergulhar das águas do teu ator Na unção de Deus A gente gosta de pior É na unção de Deus A gente não tem território É na unção de Deus A gente vai ser um navio É só da glória Que o de bom E vai cair Obrigado.